Plantão Zeminas, TV Online. No início da noite desta sexta-feira, dia 15 de agosto, ocorreu um acidente na avenida Presidente Tancredo Neves, próximo à panificadora de pane em Guaxupé. Segundo André Luiz Ribeiro, de 22 anos, ele seguia em sua motocicleta Honda CB300, do Parque de Exposições Sentido Centro, quando um senhor, ainda não identificado, atravessou sua frente, não tendo como evitar o atropelamento. O homem teve várias escoriações pelo corpo e foi levado de ambulância ao pronto-socorro. A polícia militar compareceu ao local para registrar os fatos. Plantão Zeminas, TV Online.